Agora você vai conhecer um time de futsal infantil, que esse ano disputou seis campeonatos e chegou em todas as finais. Ganhou cinco e agora se prepara para representar o estado na Taça Brasil de Clubes. Eles são crianças, mas a determinação é de adulto. Os meninos do Baden Power são preferência quando o assunto é futsal da categoria sub-11. A equipe é atual campeã do estado, venceu a Copa Caruaru de futsal e completou um ano sem perder uma partida sequer. Dá para acreditar? O fator principal é o querer desses garotos, desses atletas. Eles estão bem focados nos treinamentos, bem focados nas competições e eles entraram em acordo entre eles que iam dar sempre o melhor. O goleiro Lucas é um dos responsáveis por tornar o time invicto. O menino de apenas 11 anos espera continuar assim para chegar mais longe. Com muito prazer, estou participando de uma equipe que eu fui chamado para jogar aqui e eu vou fazer minha parte até o fim. Os meninos do Baden Power estão competindo também no campeonato sub-12, uma categoria superior à deles. No jogo contra o Rocket Power, a idade foi deixada de lado e todos competiram de igual para igual. Tudo isso serve de preparação para o Baden chegar com tudo na principal competição do ano, que é a Taça Brasil de futsal. O torneio acontece pela primeira vez na história e tem como sede João Pessoa na Paraíba. Lá, o time vai enfrentar logo de cara clubes tradicionais como o Fluminense do Rio e o Santa Cruz do Recife. A partir do dia 21 de novembro, eles vêm treinando forte e competindo até na categoria acima, que é o Campeonato Sergipano Sub-12, visando simplesmente a competição nacional. O William, camisa 10 do time, coleciona mais de 30 gols só em 2017. Fora do estado, pretende contar com a união da equipe para que o clube se destaque mais uma vez. Treinando muito para chegar lá e conseguir se classificar primeiro para a final e depois pensar em ser campeão. Diante de tanta vitória, o apoio da família seria indispensável. Por isso, os pais da garotada fizeram bonito na torcida. É importante a participação de todos os pais aqui presentes para dar o apoio às nossas crianças. Primeiro, respeitar todos os coleguinhas, os adversários que estão ao redor dele, para que mais na frente ele seja um cidadão de bem. Desde cedo, a gente estimula essa atividade e fortalece. A gente vivencia, nós somos como se fôssemos uma família e todas nós apoiamos, incentivamos. Com certeza, vai contribuir para a formação de excelentes cidadãos. Sem dúvida, maravilhosos. Para variar, o Baden ganhou mais um título, vitória por 4x2 contra o grande rival, o Rocket Power. Boa sorte aí aos meninos na Taça Brasil.